Meu nome é Guilherme, tenho 19 anos, sou libriano, ascendente em câncer, lua em ares, vênus em escorpião. Ou seja, uma pessoa arretada. Você realmente acha que eu me pareço um homem para ser chamado como um homem? Eu adoro mostrar as minhas fotos antigas. Eu adoro, porque olha, olha só, olha como eu evoluí, hein? Eu tô bem melhor agora. Agora, a balada é complicadíssimo. Eu fui expulsa do bebê no masculino. Eu sou uma pessoa diferente. E eu tenho que saber lidar com isso, senão eu vou enlouquecer. A primeira coisa que qualquer pessoa que me conhece me pergunta é O que você é? Você é homossexual? Você é transexual? Você é uma travesti? Afinal, por que você não trocou de nome?